Oi, tudo bem? O Tramitando está no ar. Você vai ver agora reportagens produzidas pela nossa equipe aqui da TV Câmara sobre os projetos de lei dos vereadores que estão em tramitação no Legislativo. Então, continue com a gente para saber quais são essas propostas em discussão que buscam melhorias para a nossa cidade. O primeiro assunto do dia é um dos mais falados e que mais crescem no mundo, a inteligência artificial. Essa novidade pode ser utilizada para solucionar problemas complexos, melhorar a eficiência dos serviços públicos e promover o desenvolvimento econômico da nossa cidade. A partir dessa ideia, o vereador Rogério do Akazem quer incentivar o ensino de ferramentas de inteligência artificial em diversas áreas, como da saúde, segurança, meio ambiente, finanças, entre outras. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem a seguir. Nesta agência de marketing, a inovação vem em primeiro lugar. Os desafios vividos por aqui se transformaram numa startup e agora a equipe trabalha num novo produto. Eles estão desenvolvendo uma inteligência artificial para a criação de conteúdo para as mídias sociais, desde o texto, das postagens, até a própria foto. Ideia que surgiu a partir das dificuldades do dia a dia. A nossa proposta é criar um ambiente, um sistema, através do uso da inteligência artificial, para ajudar os empreendedores a ter presença digital. Presença digital gera oportunidade de negócio e negócio gera vendas, gera dinheiro no bolso. Então, no fundo, a gente usa um termo que transforma a vida das pessoas através do uso da inteligência artificial. Porque se o cara começa a ter uma divulgação correta dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus diferenciais, consequentemente ele vai vender mais. Se ele vende mais, ele tem mais recursos. Recursos geram educação, segurança, qualidade de vida. Então, o impacto que a gente busca com a ferramenta é justamente esse. E conseguindo levar todo esse termo agora super que está em alta, a inteligência artificial, que muitas vezes a gente não consegue visualizar de forma prática como utilizar isso. E é justamente isso que a gente está buscando na nossa atuação. Inteligências artificiais são sistemas capazes de simular a inteligência humana. Aqui, o sistema é capaz de criar imagens de acordo com o pedido do usuário. Durante o processo, a equipe faz algumas correções que também servem de lição para o software. Assim, o erro não se repete nas próximas demandas, o que deixa a plataforma cada vez mais eficiente. O idealizador da startup conta que a ideia é antiga, mas se tornou realidade no ano passado. Hoje, são 15 funcionários, entre remotos e presenciais, e clientes por todo o país. E ainda há muito para evoluir. O projeto promete transformar o mercado. Eu ouvi um termo de um palestrante no evento que ele disse que hoje a rede social é o novo corredor de shopping. Então, assim, você tem que estar lá. Eu não gosto muito de rede social. Tudo bem. Mas o seu negócio, talvez a pessoa física não goste, mas a sua pessoa jurídica, ela precisa participar desse contexto. E aí já não é mais questão de escolha, é uma questão de uma necessidade de sobrevivência dentro do mercado. Tem alguns mercados que são mais competitivos. Tem outros mercados que, até pela cultura do segmento, ninguém aproveita essa oportunidade de ter seus conteúdos dentro das redes e, consequentemente, impactar mais pessoas, impactar mais clientes potenciais e ter mais resultado. Então, é isso que a gente vem ajudando milhares de empreendedores a realmente alcançar mais resultado através das redes. Importante, não dependendo somente da famosa mídia paga, que também tem um risco muito grande de gastar dinheiro de forma equivocada. Então, a gente também sensibiliza muito sobre isso. Não é para não gastar, mas se for gastar, que seja da forma adequada ou da forma correta. E as inteligências artificiais podem ser aliadas desse crescimento no futuro. Um projeto em tramitação na Câmara quer tornar a cidade referência no assunto. Se aprovado, o texto também autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais a empresas que desenvolvam projetos relacionados ao tema, a prefeitura ainda poderia criar um centro de referência para promover a formação e capacitação de profissionais na área. Na justificativa do projeto, o vereador Rogério da ACAZEN afirma que a inteligência artificial é indispensável para o crescimento de áreas como saúde, segurança e meio ambiente, além de melhorar a eficiência dos serviços públicos e promover a economia da cidade. Para quem já trabalha com projetos nesse setor, o incentivo seria bem-vindo, porque ajudaria a desenvolver novas ideias. Eu acho que é fundamental o debate. É importante realmente sensibilizar a nova geração de uma ferramenta. A gente não tem mais escolha. A ferramenta já chegou. Depois do intervalo, o Tramitando volta com outra proposta, agora voltada para o público infantil. Você vai ver um projeto que quer criar novos parquinhos para a criançada da cidade. É já já. Não saia daí. O Tramitando está de volta. A próxima reportagem é sobre um projeto que quer desafiar a criançada da cidade com parquinhos mais radicais. O presidente da Câmara, Roberto do Elevem, quer estimular a criatividade e desenvolver a coragem nas crianças. A proposta é criar brinquedos que pareçam radicais, mas trazendo sempre a segurança em primeiro lugar. Veja agora todos os detalhes na reportagem a seguir. Na infância, desenvolvemos as primeiras habilidades e aprendemos a socializar. Tudo isso enquanto se brinca, corre, pula e diverte. Para contribuir com esse processo de crescimento e aprendizagem, o presidente da Câmara, Roberto do Elevem, propôs um projeto em tramitação na Câmara que quer criar na cidade o programa Playground Radical. A ideia é oferecer espaços com brinquedos que estimulam a criatividade e coragem nos pequenos. O Vinícius, pai da Giovana, apoia a iniciativa. Eu acho que vai ser de grande valia para a cidade de São José dos Campos, porque é diferente, as crianças vão poder desenvolver mais, as crianças vão poder dar continuidade no desenvolvimento que elas vêm trazendo da escola, de algo a mais. Eu creio que é bem interessante, bem bacana. De acordo com o projeto, a ideia busca renovar os parquinhos públicos infantis, a partir da instalação de aparelhos de escaladas que simulam rochas ou escorregadores com tema de caverna. Com isso, o vereador espera estimular nas crianças sentimentos como coragem e criatividade. Primeiramente, a coordenação motora, a criança perde o medo de estar brincando em certo tipo de lugar. Então, quando a criança vai num parque desse, ela desenvolve, perde o medo, e que serve para alguma situação que pode acontecer no futuro com essa criança, ela saber como agir. No texto da justificativa, o parlamentar reforça a importância dos brinquedos temáticos despertarem, de forma lúdica, o contato com a natureza e curiosidade. Para este coordenador do curso de educação física, o projeto ser aprovado, além de estimular o desenvolvimento motor e cognitivo, pode permitir que as crianças também passem menos tempo em frente às telas e mais tempo se movimentando com saúde. Então, tornar uma atividade mais interessante, mais atrativa, que são essas áreas radicais, eu acho que a criança vai disputar um pouco aquele interesse com o celular e procurar mais essas áreas. Com certeza, eu acho que é bastante interessante para a gente colocar as crianças, tornarem mais ativas para desenvolver o repertório motor. Como conta o vereador, o programa seria implementado por artistas ou empresas especializadas responsáveis por desenvolver um ambiente que seja radical, mas ao mesmo tempo seguro para as crianças. O vereador ainda destaca que monitores seriam contratados para fiscalizar as atividades. É importante, sim, a tecnologia hoje, mas a criança, vivendo nesse esporte radical, ela vai se sujar, vai poder subir numa pedra, tudo com segurança e com monitores. Então, a criança vai aprender muito, sim, e vai levar isso para a vida toda. E Roberto do Eleven defende a aprovação do projeto para que, no futuro, mais crianças sejam capazes de enfrentar desafios. Tem criança hoje que não sabe o que quer um brinquedo desse. Isso aí vai desenvolver, vai ser um grande ganho para as crianças da nossa cidade. Então, tem que colocar algo que vai interagir, que vai chamar a atenção da criança, para que a criança possa sair do celular, possa estar fazendo até mesmo essas brincadeiras, se formam uma atividade física. O programa Tramitando fica por aqui. Você pode rever os projetos de lei que foram apresentados hoje e acompanhar todos os detalhes no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Você também pode consultar os projetos em tramitação no site da Câmara, que é o camarasjc.sp.gov.br. Além disso, agora você pode seguir a gente nas redes sociais no arroba tvcâmarasjc e ficar por dentro de toda a nossa programação e bastidores dos programas também. É isso. Até o próximo Tramitando. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho